Bom, conversamos portanto com o Fábio André agora, que recebeu autoridades da cultura pernambucana, da cultura nacional aqui no Galpão. Fábio, o que foi isso aqui? Que novidade foi que o Galpão mostrou? E o que foi que aconteceu de tão importante para tanta gente importante estar aqui? Olha, foram autoridades do mundo da cultura, né? E pessoas que respaldaram o oitão, que chama-se agora a ala dos mestres. Então, Zé Teté agora é considerado um mestre, para todos nós aqui dentro. O Jorge Raimundo, a Maria José de Barros, o Sivaldo Nóbrega, que é o Bolinha. E não conseguimos ter a presença do pessoal do Morto Carregando Vivo, que é uma pesquisa particular minha, mas nós vamos marcar um momento, Gonçalves. Gostaria de agradecer imensamente essa divulgação que você tem feito sobre o kit de férias. Gonçalves, olha, a repercussão tem sido grande porque dar valor à vida é importante. E a entrevista surtiu um efeito. E dizer que nós estamos felizes, enquanto o Mini Museu e o Centro de Criação, por ter recebido autoridades, que vai desde Miro da Boneca, de Carpina, a Afonso Oliveira, ao José Manuel, que é o presidente da Fundação de Cultura da cidade do Recife, e dizer que a palavra toda que a gente tem que muito agradecer, agradecer o reconhecimento que o Centro de Criação Galpão das Artes tem tido do Poder Público Municipal, do Limoerense, já que estamos em plena comemoração de aniversário da cidade, à imprensa local, ao povo de Limoeiro e à região. Muito grato por essa força. Está difícil, mas vai passar. Me parece que o Galpão está tendo uma melhor assistência com a atual gestão, não é, Fabio? É verdade, e aqui a gente agradece, temos prestado conta a rigor, como sempre foi, e temos garantido aí, como em qualquer circunstância, do governo federal ao governo estadual, nós estamos realmente em dia com todos os governos, porque se o dinheiro chega, ele tem que ser prestado conta. E eu aprendi isso com Afonso Oliveira no método canavial, que é o método de criar os projetos. E eu me sinto honrado e agradecido por ter recebido uma autoridade como essa. Está se aproximando aí a emancipação política de Limoeiro, e os artistas estão sendo, não convocados, mas convidados a fazer uma mostra de declaração com essa cidade. O Galpão vai estar dentro desse projeto? Com certeza. Nós fomos contactados dia 24, esse dia 21, aí migrou para o dia 24, e estamos felizes por esse reconhecimento, e entendemos que tudo isso vem fortalecer. Eu sei que vêm novidades pela frente, mas é importante lembrar, vacina sim, vacina para todos, vacina é a solução. Usem máscara, a gente chega lá. Obrigada. 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 Obrigada.